...das pessoas por aqui, muitas pessoas tentam vias de sair da cidade, outras seguem, tentam seguir o conselho do próprio presidente Volodymyr Zelensky de manter a calma, de não entrar em pânico e buscar abrigo... É, agora, vocês estão vendo ali, né, agora é 12h37, né, então vou falar baixo, vai sair baixo porque o Marte tá dormindo, a França também tá, eu mandei mensagem aqui pra ela no WhatsApp e tal, mas ela tá dormindo Então, nem vou acordar ela, na verdade, aí a Rússia, né, tá atacando lá a Ucrânia, Donbés, né, aquela outra parte lá também e já começou, velho Ai, meu pai do céu, você tá louco, velho Olha, quanto chumbo rolando, né, velho E aquilo ali, quando você vê passando, aqui já rolou várias, né Olha os aviões Não é a bomba, né Meu Deus do céu, você é louco, velho O avião, olha lá, passando e despejando bomba, você tá louco Uia, puta que pariu Foi mal palavreado, mas puta merda, velho Imagina a explosão que é, né É que o cara deve tá louco, olha lá, ó Viu? Minha mamãe, eu vou falar uma coisa pra vocês É... Eu tô assistindo aqui também Vê se qualquer um que criarem insegurança... Ó... Eu não assisto essa porra de globo, tudo mais os caras tá dando notícia Vou até fechar aqui É... Enfim, né, aí tem um presidente aqui, eu vi o... O mamãe falei também, né, ele tá falando aqui É... É, e o presidente da Ucrânia, né, falando Ó... ... ... ... ... ... ... ... ... Minha tia tia deveria estar na Donbass. Então, hoje eu quero agradecer a todos os brasileiros do Brasil. Não como os brasileiros. Eu me agradeço aos brasileiros como os brasileiros. Vocês nos разделяют em 1000 quilômetros. Dentro de neles hoje estão os vozes, quase 200,000 soldados, 1,000 boas. Os brasileiros estão atingindo o seu caminho. Os brasileiros estão atingindo o seu caminho. E esse caminho... Esse caminho pode ser o início da grande guerra no continente europeu. E para vocês... Nós não precisamos de guerra. Não precisa 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 de guerra. Mas se na nós vão atingirão, se nós vão atingirão, a nossa liberdade, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida. Nós vamos atingirão. Não atingirão, atingirão. Você vai atingirão. Não atingirão. Não atingirão. Nossa vida. A guerra é uma grande benda, e essa é uma grande benda, e essa é uma grande benda, e essa é uma grande benda. Isso é meu referência, e não é o caso do rossismo. Mas os rossos devem ver, devem saber a verdade. A verdade é que precisamos de descanso, até não é tarde. E se o governo do rossismo não quer para o mundo se sentar na mesa, talvez ele se senta na mesa com vocês. Queriam os rossos? Eu gostaria de responder a esse assunto, mas a resposta é apenas de vocês, dos rossos. É, mano, o bagulho tá louco aí, velho. Esses abrigos, esses locais como a estação de metrô... O pessoal tá falando pra ir pra abrigo, velho. Pra ir pra abrigo, tá ligado? Caralho, meu irmão. É... Foi mal as palavras aí, né? Eu não gosto de estar falando palavrão, porque tem... É... Eu lembro quando eu pintava tudo, tinha até gente pequena, né? Criança que assistia meu canal. Por isso que eu falo muitas vezes do palavreado. Mas, pô, cara... É... Pensa... Você tá dentro da sua casa assim, ó. Você tá vendo um vídeo do YouTube, aí você vê um avião passando... Hummm... Aí... De repente cai uma bomba perto da sua casa. Bom... Explode, vem um monte de estilhar. Explode, já pensou nisso, cara, né? Eu tô falando com as pessoas e tal... O grande problema também é que isso aí... Se torna, né? É... Uma coisa muito gigante e tal... Porque a Ucrânia tem a OTAN, né? Não sei... É... Estados Unidos vai entrar, aí fodeu tudo, cara. Aí complicou tudo, porque... Aí vai querer fazer guerra... Já tá, né? Enfim, eu só queria mostrar só um... Que a... Que a Rússia invadiu lá a Ucrânia. Tá invadindo. Não sei o que vai dar... Mas falando dos NFT... Cara, tava frio, né? A compra de NFT e tal... Só que assim... É... O pessoal tá colocando dinheiro nos NFT... Mesmo hoje, hoje, ontem... É... Lançaram uma coleção, né? Foi o Invisible Friends... É... Deu mais de um... Mais de... Tá dando... Sei lá... Mais de 2 milhões de dólares, já. Então, é... O mercado que tá sendo afetado é o dólar, né? Vamos ver aqui... Vou botar 5 dólares... Aí tá abaixando pra caramba, né? Tá em 5 reais... Eu acho que vai afetar mais, não sei, né? Vamos ver como é que vai ficar... E... Assim... É... Pra nós brasileiros... Que vende... Que trabalha com arte digital... É... Se o dólar tá muito baixo... A gente tem que aumentar um pouquinho mais o valor ali... Mas... Lembra... O dólar é 5 vezes... Ainda... Mesmo se o dólar for pra 3 reais, por exemplo... São 3 vezes mais... Então, você faz um trabalho... Você coloca 20 dólares... É 60 dólares... É... Eu peguei o dólar no ano passado valendo 5,75... Eu vendi um trabalho de 10... Dava quase 60 reais, né? Um só... E assim... Não faz diferença... É... Ali 4,90... 5,70... Não faz muita diferença... Entendeu? Só faz diferença... Se ficar 4,50... 4... Porque é 4 vezes... Você vende um trabalho de 10 dólares... Dá 40... Mesmo assim... É grana, né? Então, assim... Pra você competir, né? Com as pessoas lá de fora... Você tem que estar... É... Num nível maior, né? Estudando... É... Produzindo NFT... Né? Produzindo os seus trabalhos... Em arte digital... E eu tava fazendo uma... É... Um trabalho... Um trabalho não... Eu tava só... Mexendo no ZBrush, né? Na verdade... E... O que acontece... Eu... Eu falei assim... Vou ver o que que tem, né? No celular... Aí... Que ele apitou ali... Aí eu recebi aqui uma mensagem, né? Aí abri... Na hora que eu abri... A Rússia tá invadindo a Ucrânia e tal... E... É foda, né, cara? Aí, ó... A moeda Crow... Né? Que é a... Como é que é o nome? É a moeda do... Do site, né? Que a gente vende... Do cripto... Ó... Tá... R$ 1,80, cara? Nossa... Abaixou pra caramba... Tava... Hoje chegou a quase... Quase R$ 3,00, eu acho... E abaixou pra caramba... Eu vou entrar na cripto... Pra ver quanto que tá o Bitcoin... Isso aí... Eu tava... Eu tava mexendo aqui, né? Nos projetos e tal... Ferramenta... Brush... Tava aqui... Tava mexendo no ZBrush... Aí, de repente... Eu vi... O Bitcoin... Nossa... Meu... Pai do céu... Perdi... Foi dinheiro de onde... Pra hoje... Perdi R$ 300,00... Caralho... E agora? Tira essa porra... Não tira, mano... Meu... Pai... Perdi R$ 300,00... Aqui, velho... Coisa de... Três horas, velho... Puta aí... Fodeu, caralho... Meu... Acho que eu vou mandar o dinheiro... Pra minha conta... Vou tirar, velho... Meu amigo... Meu Bitcoin... Sabe quanto que tá, galera? Tá... R$ 175 mil... Caiu... Oito... Nossa... Quase 9%... Mano... Agora ferrou... É... Nego, velho... Não sei, não... É... Meu Deus, cara... Tá tenso o negócio, hein... Então, galera... É... Vai... Vai foder o mercado... É... Vai ferrar com o mercado todo... E... Não sei o que que vai ser, não... É... Não sei como é que vai ficar isso aí... Porque... Até pro... É... Como é que se diz... Até pra... Pra gente, né... Que trabalha com... Com arte digital... É... Vai ficar tensa... Deixa eu fechar os rebranchos... Vamos ver... Como... Os correspondentes... Da CNN... Que também... Relataram... Isso... Muitas explosões... Em diversas partes... Do país... Ou seja... As ações militares... Não aconteceram... Somente... Como disse... Vladimir Putin... Estou falando... E a Ucrânia... O Russo... Falou... É... Você então... Não faça perguntas... Durante a sua... A sua declaração... É... Bom... Teve... Durante essa... Essa reunião... Às 11h43... O secretário-geral da ONU... António Guterres... É... Falou... Pediu, né... O fundo da sua operação... Para o Putin... É... É... Eu sei lá... Não sei o que que vai dar essa parada não... Eu sei que... Nossa... Perdi 300 pau aqui... Só nessa brincadeira da Rússia invadir... Eu acho que eu vou perder a grana toda... Caralho... Eu não vou não... É... Bom... Nem sei o que falar, cara... É... Vou ficar acompanhando mais um pouco aqui... Eu vou tentar dormir, né... Porque... E agora, né... Tu fica pensando... E... E agora, né... A gente fica pensando... O que que será... É... Aisha... Uma hora ago... Eu pedi perguntar... A senhora que... A russas... Colferiu... Que a russianos... Não... A pedi... Não começarão virar... ων... A que... Aqui... Foiふ around lookedITo da... Casa... D Foi usy... 48 minutos... O que foi? Abre 48 minutos atrás, o presidente declarou o golo a Ucrânia. Então, eu gostaria de pedir o embasador da Ucrânia do governo, que, no momento em este momento, suas truques não vão embalar os países da Ucrânia. Abre 48 minutos atrás, mas suas truques não vão embalar os países da Ucrânia. Abre 48 minutos atrás, a gente pode fazer uma aposta para deixar você sair. Porque é muito tarde, meus queridos, a falar sobre a escalação, muito tarde. O presidente russo declarou o golo no record. Devei eu tocar o vídeo do seu presidente? Olha a treta, mano. Olha a treta dos caras, velho. Não me interrompe, por favor. E não me perguntem quando você está falando. Por algum modo, você declarou a guerra. É a responsabilidade deste corpo para parar a guerra. Então, eu chamo a todos de vocês para fazer tudo possível para parar a guerra. Mas eu deveria jogar o vídeo do seu presidente da guerra. Muito obrigada. Eu achei que eu era treteiro. Eu gostava de brigar. Antigamente, eu gostava muito de brigar. Eu queria sair na porrada e tudo. Mas aí você para. Você vai ficando velho. Você vai criando, vai tendo um filho. Eu tenho uma filha em São Paulo e tenho um Márcio aqui, que é meu filho. A Sara também criou como se fosse filha. É difícil, né? É difícil. A criançada é difícil. Mas é assim mesmo. É... Aí está vindo outro filho, né, cara? Aí tu vê uma situação dessa, né? Os caras já velhão para a galera tretando. E é foda. Bom, eu não sei muito o que falar assim, né? Eu não entendo tanto de geopolítica assim. Eu sei um pouquinho só. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Amanhã... Amanhã... Vamos ver como é que vai estar. Amanhã, daqui a pouco... Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Porque isso afeta tudo. Afeta o meu dinheiro. O seu. É... O dólar. A gente ganha em dólar. Né? Nós artistas e tal. Nós ganhamos em dólar. Não é que seja 5 dólar, 1 dólar, 10. Aí chega no final do mês a gente tem lá 1.000, 2.000, 5.000, 3.000. Né? A gente ganha em dólar. Vamos ver como é que o mercado vai ficar. É... Eu vou fazer vários vídeos aí. Né? Sobre o que está acontecendo lá. O preço do Bitcoin também. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai despencar pra caraca. Vai, vamos ver. Ou pode subir muito. Eu tinha minha reserva lá, né? Perdi... Foi 300 pau ali. Né? Agora em coisa de duas horas. Não sei. Às vezes você pode perder tudo. É um dinheiro que não me fazia falta ali atrás, né? Porque esse mês agora de janeiro foi ruim. Fevereiro tá sendo bem fraquinho, né? Pra mim, pelo menos. E... Então tem que se segurar, né? Com dinheiro aqui e ali. É... Agora se não tivesse esse negócio de Rússia, Ucrânia... Ah! Eu acho que estaria quase que igual, né? Novembro, Dezembro ali. Que deu aquele pico, né? Bom pra caramba. Mas vamos ver. Não vou opinar quem tá certo e quem tá errado, né? Na minha... Aliás, eu posso ver a situação que é da Ucrânia, né? Que eles não querem guerra, né? Eles querem ficar na dele. E... Enfim, é foda também, né? Ficar falando de... Ah! O cara tá certo, o outro tá errado. O certo é o seguinte. É não ter guerra, né? Resolver... Ó, cara. Queria ir pra terra e tal. Vende um pedaço aí. Sei lá. Pô... Eu acho que é da Rússia, né? É... Ucrânia é da Rússia e tal. A gente queria anexar. Vamos fazer um acordo, né? Pra mim não invadir aí tudo. Não tomar força. Sei lá, né? Não sei o que que passa na cabeça deles. Os caras lá são... São foda, cara. Né? A gente já teve aí a... A Primeira Guerra Mundial. Não ficando feliz, né? O... O... Não... 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 Não posso falar que foi os alemães. Na verdade, teve muitas sanções, né? Que... Que teve na Alemanha. Aí o Hitler, com aquele... É... Jeito dele, né? Foi enganando as pessoas, tal. Montou aquele partido, né? Que a gente sabe qual que é. E... Depois ele começou a ganhar muito poder e subiu pra cabeça, né? É... 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 Não sei se o... Se o Putin, né? Ele subiu pra cabeça também o poder, né? Tal. Que ele tem um poder bélico. É... E aí ele quer tomar ali, né? Pegar pra ele, tal. Eu não sei muito bem. Mas o... O que eu vejo, né? Como... É... Um... Um simples espectador, assim... É que... Às vezes o poder, ele... Ele sobe, né? Pra mente da pessoa, tal. Ela quer mais, mais, mais. Ali no caso eles... Há muitos e muitos séculos, né? Atrás, né? Era tudo a Rússia, né? A Rússia que mandava ali, tal. Enfim... Vamos ver o que que vai dar, né? Então... Volto... Amanhã de manhã... É... Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Vai ser fogo. E outra coisa também. Eu tava falando pro pessoal ali no Discord. É... Você pode ser chamado, né? Pra... Se o Brasil entrar na guerra, também, né? Se expandir pro mundo inteiro. O Brasil vai ser chamado. E pelo jeito... É... Vai ter que lutar... Ou... Ou do lado dos Estados Unidos. Ou do lado da Rússia, né? Que o Bolsonaro foi lá. Falou com o Putin e tal. Não sei, né? Não sei o que que ele falou. Não sei qual que é a dele. Enfim... Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E eu não posso falar muito alto. Então, vou poder fazer um vídeo melhor. Tá bom? Então... É isso aí. É... Queria ver meu filho na cena, mas sem guerra. O Júpiter. Valeu, galera. Até mais aí.